Vamos fazer uma breve revisão do que aprendemos acerca das curvas de titulação a ver se conseguimos retirar alguma informação nova. Vou desenhar algumas curvas de titulação. Vou fazê-las muito simples e rudimentares. O eixo do X representa a quantidade de base forte adicionada. Neste caso, a minha base forte preferida é o hidróxido de sódio. Em ambos os casos, aumentamos a quantidade de solução de hidróxido de sódio. Esse é o titulador. Acho que o termo certo é titulante ou também podemos chamar-lhe reagente. Como é óbvio, esta escala é a do pH. Aqui é o 7, aqui é o 0 e aqui é o 14. Suponhamos que tenha um ácido desconhecido aqui. E é assim. À medida que acrescento a base, o pH aumenta. Depois, a dada altura aumenta e fica com um pH mesmo muito alto. Agora, suponhamos que temos outra assim. Vai assim. E a dada altura sobe assim. E continua assim. A pergunta que vos faço é ao olharem para estas duas curvas de titulação, em primeiro lugar, alguma delas representa um ácido forte ou um ácido fraco? Olhem para aqui e dizem. Vejamos os pontos de equivalência. E os pontos de equivalência são os pontos de inflexão das curvas. Nesta, o ponto de equivalência é aqui. E nesta, o ponto de equivalência é aqui. Lembrem-se. O ponto de equivalência corresponde ao momento em que o hidróxido da base forte anulou todo o ácido da solução, certo? Este é o ponto de equivalência. Neste caso, anulou-se todo o ácido da solução neste ponto de equivalência e o pH... O pH é 7. A solução tornou-se totalmente neutra. Neste caso, sabemos que se tratava de um ácido forte. Isto é um ácido forte. Então, temos aqui um ácido forte. Vou usar uma cor diferente. Titulamos um ácido forte. Como sabemos disso? Porque no ponto de equivalência, a base forte neutralizou-o totalmente. Não resta nada de natureza básica. Ficámos com a base conjugada do ácido forte, mas a base conjugada de um ácido forte não é básica. Se tiver HCl e se ionizar em iões hidrogênio e cloreto, claro que isto só existe em hidrogênio e cloreto. Esta forma não existe. É assim que fica numa solução aquosa. Podem pensar, ao chegar ao ponto de equivalência, teremos anulado isto tudo. Mas não ficamos com a base conjugada do cloreto? Isso não fará o pH aumentar, tornando a solução mais básica? Eu digo-vos, não. A base conjugada de um ácido forte é uma espécie neutra. Não tem propriedades básicas. Se as tivesse, isto seria uma equivalência. Haveria uma movimentação no sentido inverso. Mas isso não acontece. Se pusermos aniões cloreto em água, não começarão a criar cloreto de hidrogênio, sem mais nem menos. Então, isto não tem propriedades básicas. Depois de todo o hidrogênio ter sido anulado, o pH será 7. Se o ponto de equivalência corresponder ao pH 7, estamos perante um ácido forte. Nesta situação, o ponto de equivalência é num pH mais alto. O pH é mais alto, digamos que é aproximadamente 9. Todo o ácido foi anulado, mas temos ainda uma solução básica. Nesta altura, temos uma solução básica, mesmo antes de continuarmos a adicionar mais OH à solução. O que é que terá acontecido? Isto deve ser um ácido fraco, porque uma reação de um ácido fraco é mais ou menos assim. Ha está em equilíbrio com a base conjugada mais uns iões hidrogênio. À medida que continuamos a anular isto e isto, a concentração desta base aumenta, certo? O hidróxido da base forte anula isto. O equilíbrio tende mais para a direita, de acordo com o princípio de Le Chatelier, para compensar esta perda de iões hidrogênio. Mas quando a reação se dá para a direita e afastamos estes iões hidrogênio, vamos aumentando a concentração da sua base conjugada. E a base conjugada de um ácido fraco é uma base fraca. Todavia, tem propriedades básicas. Isto é neutro. Isto é neutro. Não afeta o pH. Isto é uma base fraca. Afeta o pH. No ponto de equivalência, isto e boa parte disto, ou mesmo tudo, já terão sido anulados, mas continuamos a ter muito disto. Basicamente, todas as moles disto foram convertidas nisto. Imaginem que inicialmente tínhamos A moles disto e B moles disto. Estas eram as concentrações originais, em equilíbrio. No fim, no ponto de equivalência, não restará nada disto e teremos B mais A disto. Todas as moles disto converteram-se em, pelo menos, uma mole disto, a somar ao que tínhamos inicialmente. E é graças a isso que temos um ponto de equivalência básico. O pH será ligeiramente superior a 7. Vejamos se podemos retirar mais alguma informação, principalmente desta. Já agora, vou escrever. Isto é um ácido fraco. Eu disse aqui, vou apagar uma parte disto. Está a ficar confuso. Vou apagar esta parte. Não, apago tudo. Já sabem que estamos a titular com NaOH. A concentração de hidróxido aumenta cada vez mais. Mas sabemos que, por exemplo, neste ponto, vou escrever aqui, OH- está a aumentar. Adicionamos hidróxido de sódio, mas o sódio é que levava o hidróxido, antes de o misturarmos na solução aquosa. Assim que o fazemos, deixa de ter utilidade. Do mesmo modo, a base conjugada, não quer entrar muito por aí. Adicionamos hidróxido, chegamos ao ponto de equivalência. Este é o ponto em que todo o ácido fraco foi anulado. Vou escrever umas concentrações aqui. Imaginemos que neste ponto, à esquerda, aqui, antes de começar a titular o que quer que seja, a concentração do ácido, a concentração do ácido, digamos que era A. Suponhamos também que a concentração da base conjugada, a concentração da base conjugada, lembra-se que isto estava em equilíbrio químico, era B. Neste ponto, não se esqueçam, o hidrogênio foi sendo anulado. Não devia ter apagado a reação. É, numa solução aquosa, em equilíbrio com H⁺, mais A⁻. Neste ponto, este é o equilíbrio químico inicial. Isto vai aumentando, a reação ocorre no sentido direto e continua a produzir-se mais de A⁻. Essencialmente, ao chegar aqui, a concentração de ácido, vou usar verde, a concentração de ácido é praticamente zero. Pode ser um valor muito baixo, mas para simplificar, digamos que é zero ou próximo disso. Qual será a concentração da base conjugada? Vou usar magenta. A concentração da base conjugada, eu sei que isto está a ficar confuso. Cada mol disto, que passou para a direita da reação, transformou-se numa mol disto e numa mol daquilo. Isto foi sendo anulado pelo titulante, ou reagente. Mas ficámos com uma mol disto. Passamos de A mols de ácido para zero e de B mols da base conjugada para B mais A mols da base conjugada. Isto é interessante. Agora, o que é que podemos fazer com isto? Se conseguirmos calcular o ponto desta curva em que há a mesma quantidade de ácido e de base conjugada, talvez possamos fazer algo interessante. Até vos digo o que é que é. Vou escrever a equação de Anderson-Aselbalch. Nunca consigo pronunciar muito bem o segundo L de Aselbalch, mas diga-me o melhor. A equação de Anderson-Aselbalch diz-nos... Vou escrevê-la aqui em baixo. Não, sei que estou a ficar sem espaço, mas vou fazê-la aqui, o pH. Lembrem-se, isto só se aplica se se tratar de um ácido fraco ou de uma base fraca. Não há constante de equilíbrio para um ácido forte ou para uma base forte. Só se pode usar a equação de Anderson-Aselbalch e o que vou fazer agora com o ponto médio de equivalência. Daqui nada já falo sobre isto. Se estivermos a titular um ácido fraco ou uma base fraca. Claro que o titulamos sempre com um ácido forte ou uma base forte, mas a espécie na solução que se quer estudar é que tem de ser fraca. Isso diz-nos que o pH é igual a pKa, o menos logaritmo da constante de equilíbrio do ácido, mais o logaritmo da concentração da base conjugada a dividir pela concentração do ácido conjugado. Já provámos isto há uns vídeos. Basicamente, calculamos o logaritmo de ambos os lados da equação em equilíbrio, recorremos à álgebra e obtemos isto. Não é nada de especial. Mas o que há de especial no facto destes dois valores serem iguais? Em a concentração da base conjugada ser igual à concentração do ácido fraco. É que, nesse caso, tudo isto será igual a 1, certo? E qual é o logaritmo de 1? Bom, 10 elevado a 0 é 1. Então, o logaritmo de base 10 de 1 é 0. Tudo isto será igual a 0. Isto é interessante. Quando a concentração da base conjugada é igual à concentração do ácido fraco, este termo todo é igual a 0 e o pH é igual ao pKa. Se conseguirmos encontrar o ponto neste gráfico em que as concentrações do ácido da base conjugada são iguais e terminarmos o pH desse ponto, ficaremos a conhecer também o pKa. Então, se não soubermos com que ácido estamos a lidar, poderemos calcular o seu pKa e já ficaremos a saber alguma coisa a seu respeito. Se tivermos uma tabela de pKa à mão, já saberemos se é hemónio ou outro ácido qualquer. E como podemos determinar o ponto em que estas duas concentrações são equivalentes? Basta fazer o seguinte. Bom, este é o ponto de equivalência, o ponto em que o ácido fraco se esgotou. Andamos metade da distância. Chama-se a isto ponto médio de equivalência. Ponto médio de equivalência. Vou escrever ponto médio de equivalência. Neste ponto, as concentrações são muito semelhantes. Digo que são semelhantes porque, neste ponto, a concentração do ácido é A sobre 2. E a concentração da base neste ponto é, comecei com B, mas A sobre 2 converteu-se no A conjugado. Então fica B mais A sobre 2. Como podem reparar, ainda temos aqui um pouco de base porque comecei com um pouco de base. Mas podemos dizer que este é o ponto em que são equivalentes porque este termo daqui é muito, muito pequeno para a maioria dos ácidos. Aliás, quando fazemos uma experiência como esta, não demora muito até passarmos esse ponto. Isto é praticamente o erro experimental. Não se dá por ele. Se não acreditarem em mim, bem, vou fazer uma explicação à parte aqui para que acreditem. Sabemos que a constante de equilíbrio é igual à concentração de hidrogênio vezes a concentração da base conjugada sobre a concentração do ácido fraco. E o pKa? Façamos isto em relação ao amónio, que é o pKa do amónio é 9,25. Isso significa que o kA do amónio é 10 elevado a menos 9,25. Calcula-se o logaritmo inverso de ambos os lados. Mas quanto é que isso dá? 10 elevado a menos 9,25. 10 elevado a 9,25 menos é igual a 5,6 vezes 10 elevado a menos 10. Isto é igual a 5 vezes aproximadamente 10 elevado a menos 10. Então, se pusermos alguma quantidade disto numa concentração ou se misturarmos ácido fraco numa solução e o deixarmos chegar ao equilíbrio químico, teremos, por correr à álgebra, um ácido fraco vezes a constante de equilíbrio é igual à concentração de hidrogênio vezes a base conjugada. Agora, se não soubéssemos o hidrogênio ou a base conjugada, cada mole disto dissocia-se numa mole disto e noutro disto. Então, estes dois valores são iguais, certo? Então, podemos dizer que isto é o mesmo que a concentração da base fraca ao quadrado. Podemos dizer que isto é, vou usar outra cor, o mesmo que há menos, são iguais. Se dissermos que isto é igual à concentração do ácido vezes a constante de equilíbrio, podemos afirmar que a concentração da base conjugada com que começámos, e estamos a falar de valores aproximados, quero apenas mostrar-vos que a concentração inicial da base conjugada é muito menor que a concentração inicial do ácido conjugado. Isto é igual à raiz quadrada da concentração do ácido conjugado vezes a raiz quadrada de Ka. No caso do amónio, a raiz quadrada disto é 2, qualquer coisa, vezes 10 elevado a menos 5. Então, seja qual for a concentração do ácido fraco, imaginemos que era amónio, só temos de calcular a raiz quadrada e multiplicar por 10 elevado a menos 5 para calcularmos a concentração da base conjugada. Então, isto é muito menor do que isto. Estes dois números são muito menores do que este na maioria dos ácidos fracos. Graças a isso, podemos ignorar a quantidade de base conjugada com que começámos. Neste ponto, o ponto médio de equivalência, podemos assumir que as concentrações da base conjugada e do ácido fraco são equivalentes. Depois, segundo a equação de Anderson-Aselbalch, este termo será igual a 1. O logaritmo de 1 é 0 e o PkA será igual ao pH. Se medirem o pH aqui, poderão dizer que é o menos logaritmo da constante de equilíbrio, que é o PkA, e terão descoberto outro aspecto interessante desta molécula.